Dia 7 de abril é o dia mundial da saúde. Construindo um mundo mais justo e saudável é o tema desse ano. Com essa pandemia, apesar de termos tristes consequências, o fato do isolamento e distanciamento social nos trouxe uma oportunidade de avaliar mais a nossa rotina e cuidar da saúde. Ao longo desse mês, a extensionista rural social e nutricionista Leila Gizoni vai trazer algumas dicas sobre o assunto. Com a pandemia, as pessoas passaram a dispor mais tempo dentro de suas propriedades rurais, dentro de suas casas e até mesmo com o teletrabalho, organizar uma nova rotina não é tão simples assim. No tema do dia mundial da saúde, construindo um mundo mais justo e saudável, que tal começarmos avaliando a nossa alimentação? Afinal, um mundo mais saudável depende também dos hábitos individuais. Preparar um alimento, uma comida, exige sim tempo, dedicação, planejamento. Ao mesmo tempo, essa dedicação, o quanto é importante e repercute numa vida mais saudável. Reserve um tempo para dedicar ao preparo da sua alimentação, pensando lá desde a aquisição até o preparo. Isso é planejamento. Busque fazer compras semanais ou quinzenais, variando os tipos de alimentos e também de acordo com a disponibilidade local e sazonalidade. Colha ou receba os alimentos e guarde já higienizados. Isso facilita na hora do preparo. Os legumes, as frutas, as verduras, deixe de molho em solução clorada. Um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Por 15 minutos, lave, seque e armazena em potes ou sacos fechados. As embalagens, importante higienizar com álcool 70%. Armazena já em porções separadas. Isso facilita a hora do preparo. Lembre também de organizar a geladeira, observando a forma correta de armazenar esses alimentos. No geral, os alimentos de origem animal, mais na parte superior da geladeira. E os alimentos de origem vegetal, in natura, na parte inferior, na gaveta da geladeira. Divida o seu tempo e reserve um tempo para preparar a sua alimentação. Vale a pena investir na alimentação para uma boa saúde. Tchau! Tchau! Tchau!